Conheça os Batwills Chamando os Batwills Versão Brasileira Dela Arte Rio Pode apostar, quem vem na frente É o caminhão monstro, nosso buff De porte grande, parece um touro E o capô, um coração de ouro A moto aqui é a Bibi Veloz como ela, eu nunca vi Voando no alto, vem a Batwing A diva, a jato, que manda muito bem Se o Robin quer correr O Hedford manda ver Quando as vilas de Gotham Não tem como se esconder Como um líder o Batmóvel É mesmo genial Mas que um herói de verdade É um amigo sem igual Vamos lá, Batwills Está na hora Pisa fundo e acelera Solta a potência e vamos rodar Batmão nos chamou Vamos lá Vamos lá, Batwills Está na hora Pisa fundo e acelera Solta a potência e vamos rodar Batmão nos chamou Vamos lá Batmão nos chamou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ainda pessoal Ainda não Passar Tchau Se avenida Vamos lá Voltar Vamos lá Obrigado.